Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer mais um modelo de sapatinho de bebê feito em crochê. É um modelo muito fácil de fazer, muito simples, mas fica incrível, muito bonito. Nós podemos trabalhar qualquer tamanho com esse modelo, e para nós sabermos a quantidade de pontos que vamos fazer para cada tamanho de peça, nós precisamos medir o comprimento do pezinho do bebê, do calcanhar até os dedos, e fazer essa quantidade de pontos iniciais. Então, para fazer esse tamanho aqui com vocês, que vai servir aproximadamente de zero a três meses, nós vamos trabalhar fazendo vinte e cinco correntes, que vai dar aproximadamente dez centímetros. Fizemos todas as correntes iniciais, nós vamos laçar a nossa agulha, e vamos vir na terceira corrente, fazendo aqui meio ponto alto, tirando todas as laçadas de uma vez só. Essas duas correntes já servem como o primeiro ponto dessa carreira. Vamos na próxima, e trabalhamos meio ponto alto novamente. E assim, nós vamos continuar fazendo meio ponto alto em cada ponto que temos de base. finalizamos, então, a primeira carreira, e nós ficamos aqui com vinte e quatro pontos, contando com esse primeiro ponto aqui, que são essas duas correntes, tá? Então, agora, nós vamos fazer duas correntes de subida, viramos o nosso trabalho, e vamos no próximo ponto trabalhar meio ponto alto. No próximo, também. Nós vamos trabalhar meio ponto alto para cada ponto de base por toda a nossa carreira. Chegando no final dessa carreira, o último ponto, nós precisamos fazer em cima dessa segunda corrente que temos aqui no canto, tá? para nós podermos ficar com a mesma quantidade de pontos da primeira carreira. Vamos novamente fazer duas correntes, e vamos voltar no segundo ponto, trabalhando meio ponto alto. E chegando no final da terceira carreira. na terceira carreira, também finalizamos em cima dessa segunda corrente de base. Ficando sempre com a mesma quantidade de pontos. E assim, nós vamos continuar trabalhando até atingirmos aqui o diâmetro do pé do bebê. Vamos medir de uma lateral até a outra, e vamos fazer essa quantidade de carreiras. Eu vou trabalhar aproximadamente cinco centímetros e meio de carreiras, e eu já trago para mostrar para vocês. Fiz aqui, então, oito carreiras, tá? Ficando com aproximadamente cinco centímetros e meio de altura. Vocês podem fazer cinco centímetros também, como ficar melhor aí para vocês, tá? Agora, nós vamos trabalhar aqui duas correntes, que servem como primeiro ponto da próxima carreira. E nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar apenas metade dos pontos que nós temos aqui. Então, nós temos vinte e quatro pontos, vamos trabalhar inicialmente aqui doze pontos. Então, nós vamos fazer cinco pontos. Fizemos aqui doze pontos, tá? E agora, nós precisamos fazer correntes, tá? Para chegarmos no mesmo número de correntes que nós fizemos inicialmente. Então, nós fizemos vinte e cinco correntes iniciais. Temos doze pontos aqui, vamos fazer correntes até ficarmos com vinte e cinco. Então, aqui temos treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, tá? Ficamos aqui com vinte e cinco pontos. Vamos agora, vamos agora laçar a nossa agulha, viramos o nosso trabalho e vamos voltar trabalhando na terceira corrente, como fizemos lá no início, fazendo meio ponto alto. E essas duas correntes já servem como o primeiro ponto dessa carreira. Trabalhamos aqui ponto sobre ponto. Fizemos, então, todos os pontos da nossa carreira. Ficando com a mesma quantidade de pontos das carreiras dessa primeira parte. Fazemos duas correntes e vamos voltar trabalhando o mesmo ponto até o final da carreira. E assim, nós vamos fazendo até ficarmos aqui nessa segunda parte com a mesma quantidade de carreiras dessa primeira parte aqui. Fiz aqui, então, toda essa primeira parte aqui do nosso trabalho, né? Ficando dessa forma o desenho da nossa peça. Ficamos com uma altura de carreiras aproximada de onze centímetros aqui, tá? Que vai ser igual a circunferência do pezinho do bebê, tá? Toda a grossura dele é o número aqui de carreiras. Agora, nós vamos fazer uma corrente e podemos cortar esse fio. Depois de finalizarmos, então, a peça dessa forma aqui, nós vamos pegar um pedaço de fio pra fazermos a costura. Eu coloquei nessa agulha aqui. Vamos pegar nessa base aqui, tá? E nós vamos passar a agulha por entre os pontos fazendo aqui um zigue-zague da forma que vocês acharem melhor, tá? Vamos deixar um pedaço de fio pra nós finalizarmos essa parte aqui depois. Podemos usar esse sapatinho de qualquer um dos lados, tá? Porque os dois lados ficam iguais. Vamos fazer assim até o final. Terminamos de passar esse fio. Agora, dobrando a peça aqui no meio, nós vamos puxar esse fio, tá? Podemos deixar bem apertado aqui. Vamos amarrar quantas vezes nós acharmos melhor. Eu vou dar duas laçadas aqui nesse primeiro nó pra ficar mais preso. Então, nós apertamos bem. Depois, nós cortamos o excesso desse fio aqui. Que é esse fio menor, tá? Se nós acharmos que ainda ficou um espaço aqui, nós podemos fazer alguns pontos aleatórios, tá? Pra fecharmos bem essa parte. Então, pegando aqui de um lado e do outro, nós vamos fazendo esses pontos, tá? Agora, nós vamos fazer a costura da parte de baixo do nosso sapatinho. Para isso, nós vamos pegar um ponto de cada lado ou dois pontos aqui, como vocês acharem melhor. E vamos trabalhar aqui a nossa costura. Quem quiser ir aproveitando pra finalizar junto aqui esse fio na costura, escondendo ele ali também pode, tá? Eu vou cortar ele depois pra não deixar a costura muito grossa. Depois de costurar toda a parte de baixo aqui do nosso sapatinho, chegando a mais ou menos um centímetro desse outro lado, nós vamos puxar um pouco esse fio, deixando arredondado o calcanhar do sapatinho, tá? Então, nós puxamos um pouco e aqui nós fazemos um nó. E agora, continuamos a costura normal. Chegando aqui em cima, nós podemos fazer um nó. Depois, escondemos o restinho do fio aqui entre os pontos e cortamos o excesso. Terminamos, então, a nossa costura. Podemos virar o sapatinho para o lado direito e adaptar ao pezinho do bebê. Depois de virar o sapatinho para o lado direito, ele ficou assim, tá? Fica bem bonito esse sapatinho. Colei esse lacinho aqui na frente para dar um charme a mais à nossa peça. Vocês podem enfeitar da maneira que vocês quiserem. A parte de baixo ficou assim, se adapta super bem ao pezinho, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Podemos fazer de outras cores também, tá? A parte de baixo aqui no canto, né, do sapatinho do calcanhar também fica bem certinho. Eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!